Para iniciar o programa hoje, eu convidei a psicóloga Juliana. Nós vamos abordar um tema muito importante. Bom dia, Juliana. Bom dia. A Juliana trabalha há 11 anos no atendimento de pessoas com dependência química, não é, Juliana? Isso mesmo. E diz uma coisa para mim, Juliana. De antigamente para os dias de hoje, tem aumentado a procura? Tem aumentado esses problemas com drogas? É, o que a gente percebe é que hoje fala-se mais. Eu ia falar isso em questão da mídia, mas é isso mesmo? Fala-se mais ou aumentou mesmo? O que eu acredito é que hoje a gente tem mais acesso à informação. E anteriormente, as pessoas, a droga, principalmente as ilícitas, elas viam como uma forma mais proibitiva mesmo. Hoje, apesar de ter a proibição, as pessoas talvez não tenham mais esse pudor muito de esconder isso. Então, a gente tem novas drogas aparecendo aí. Então, outras questões também relacionadas a esse acesso que a gente falou. Não só o acesso à informação, mas também o acesso ao consumo, ao feto. Você, nesse seu período de experiência, você acha que dá para você caracterizar, assim, uma idade crucial, perigosa, onde essas crianças, adolescentes dariam início para isso? É, a gente tem que entender que não é só o porquê que esse adolescente, né? É a fase mais que a gente chama de risco. É, eu já ia chegar no porquê também, né? Na verdade, o que a gente precisa entender é o que leva esse adolescente. Então, desde a infância, a gente já pode prevenir, né? Essa questão da dependência, quando a gente olha para essa criança e oferta a escuta para ela, e oferta um olhar diferenciado para essa criança. Você acha que isso já é uma forma de prevenção? Sim, quando você permite o acesso da criança a lugares onde ela possa se sentir pertencente a um grupo, seja através da cultura, seja através do esporte, você está já... Ou seja, você está ocupando essa criança. Seria mais ou menos isso? É. Existe um ditado, né? Diga-se de passagem, que agora, da minha bisavó, que ela dizia, cabeça ociosa é oficina do diabo. É, na verdade, desde a pequena infância, a gente tem que começar a embutir essas crianças ao pertencimento desse grupo, né? Isso fora do primeiro núcleo social, que é a família. Que é a família, sim, porque aí, depois desse momento, ela começa a sair e a ter novos amigos, né? Novos contatos, e é aí que ela tem que ter essa estrutura familiar, e esses novos contatos são uma coisa para o bem, né? Seria isso que você está dizendo. Exatamente. Que é a questão de esporte. Sim, né? Espaços de cultura, né? Espaços de lazer, né? Se isso é proporcionado desde o mais pequeno, desde o mais pequeno, né? Desde a criança, você está fazendo com que ela extravase, com que ela procure, como vamos dizer, mecanismos bons, né? De prazer mesmo, né? Por essa experiência que você tem com essas pessoas, né? Você acha que faltou tudo isso pra eles? Esse seria um dos pontos que levaram essas pessoas a tomar esse caminho? É, o que eu tenho percebido, eu trabalho com adultos, né? Com adultos. Eu vejo que faltou um olhar pra essa pessoa que está lá, né? Um olhar de algo que podia estar associado a uma outra patologia psíquica, como talvez uma hiperatividade, um déficit de atenção, um transtorno ansioso, alguma coisa que ficou ali mal resolvido, mal cuidado na infância e na adolescência. Ninguém observou, ninguém olhou, também acredito que nem imaginou que pudesse acontecer um negócio desse. Sim, sim. E aí isso foi passando. E aí a criança também não tem essa percepção de si, né? Ela precisa que o outro olhe pra ela e vá percebendo as dificuldades dela. O adolescente é a mesma coisa, né? A gente acha que a adolescência já é uma fase por si só difícil, de mudança, né? Do corpo, dos pensamentos, das ideias, né? Mas aí o outro que está ali ao lado, que é alguém da família, precisa olhar pra ele, né? Precisa acompanhar esse desenvolvimento, né? E tá sempre atento, né? Sim. Tá vendo, gente? Quantas informações importantes e como é grande, cada vez maior a nossa responsabilidade, né? Sim. Agora, pra gente encerrar então, Juliana, você poderia deixar um recado pros nossos telespectadores e principalmente, assim, dá pra dizer pros pais, né? Pros responsáveis, quais seriam os primeiros sinais que essa criança ou adolescente começariam a apresentar pra que a pessoa tivesse esse alerta? O importante mesmo é o que você falou. Não deixe que chegue lá, né? É, uma coisa assim, algumas coisas que a gente tem, alguns fatores, né? É multifatorial, não é uma coisa que definiu, né? Mas uma coisa importante, a primeira que a gente vê é a questão biológica e hereditária, né? Que a gente carrega muitas vezes sem saber. Então, aquilo, né, que vem dos nossos pais, dos nossos avós, né? Já é uma carga hereditária. Então, se a gente já tem um dependente químico na família ou um dependente alcoólico, que a gente veja como um primeiro sinal de alerta. O segundo sinal é a questão do nosso ambiente social, do primeiro ambiente social desse adolescente, que é a família. Então, se é muito, né, frequente o uso, ou até abusivo por parte daqueles que convivem com esse adolescente, o uso de alguma substância, então isso é um outro fator, né? O terceiro fator é aquele fator além da família, que já parte pra sociedade. Então, os amigos, os lugares onde essa pessoa, esse jovem convive, né? Os lugares dos quais ele frequenta, né? Então, esse é o terceiro fator. E o quarto fator, que a gente já falou um pouquinho, que é a escolha desse jovem, né, nessa fase de experimentação, que é a fase da adolescência. Só que aí é muito subjetivo de cada um. Por isso que esse quarto fator, eu acho que deve ser mais olhado, mais cuidado, no sentido de que a fase da experimentação no adolescente, ela vai acontecer. Por que que alguns se tornam dependentes ou fazem o uso abusivo das drogas e outros não? Então, esse olhar subjetivo para cada um é muito importante, né? E buscar, né, ajuda, né? Eu sempre coloco, assim, se eu puder dar um recado, é pros pais e para aqueles com que... Os responsáveis, geralmente. Isso, que procurem ajuda. Porque o que é proibido é usar a droga. Falar sobre o assunto não é proibido. Então, buscar ajuda de um profissional, de um psicólogo, de um psiquiatra, é o primeiro passo para que a gente possa olhar para isso, né? Sem preconceitos, né? Porque isso, hoje em dia, como você falou, está muito incidente mesmo na nossa sociedade, só que as pessoas ainda têm muito preconceito. Bom, muito obrigada pela sua participação, viu? Acredito que deu para a gente escarecer bastante coisas para as pessoas que estão nos assistindo. Parabéns, você fala muito bem e conseguiu o objetivo do nosso conteúdo. Parabéns. Obrigada.